Olha, imagine a emoção de uma mãe ao ouvir do filho o seguinte Você fez tudo por mim Que poder tem a gratidão Você vai se emocionar agora com a história do Gabriel Ele tem 19 anos, é autista O jovem tímido e de pouca fala surpreendeu a todos durante a festa de aniversário dele Gabriel tomou coragem para chamar a mãe, a dona Rita e fazer uma verdadeira declaração de amor A irmã gravou tudo e esse vídeo acabou viralizando na internet Gabriel evolui a cada dia graças aos cuidados da família e da escola que ele frequenta desde os 8 anos Abades ajuda pessoas como Gabriel há quase 70 anos e só existe por conta da ajuda de doações A instituição precisa de apoio e lançou a campanha Abrace a Abades Para que os atendimentos possam continuar por muito tempo Veja comigo esse vídeo aqui emocionante desse rapaz agradecendo a mãe por tudo que ela fez Depois do parabéns, a surpresa Os convidados pedem ao aniversariante um discurso Gabriel então resolve falar Para entender por que a atitude do aniversariante foi tão surpreendente A gente precisa saber de algumas coisas É que o Gabriel, esse cara de 19 anos de idade não é de interagir muito não Mas não é porque ele não quer, é porque ele tem autismo E as pessoas que tem autismo tem mesmo alguma dificuldade de interação Essa aqui é a Rita, a mãe dele E aquela ali é a Cristiane, a irmã, que foi ela que gravou o vídeo Cristiane, por que o pessoal ali da festa ficou tão surpreso, ficou tão mexido com o discurso do Gabriel? O Gabriel ali não é de se expressar muito, ele tem um pouco de dificuldade para se expressar E foi muito espontâneo, eu já estava com a câmera ligada, ele começou a falar e surpreendeu muito O que passou na sua cabeça na hora ali do aniversário? Muita coisa Você achou que tinha que falar alguma coisa para a sua mãe? Sim E aí todo mundo adorou o seu discurso, rapaz? Sim Todo mundo bateu palma? Sim Você ficou feliz? Fiquei feliz E você, mamãe, como é que é para uma mãe ter aquela declaração de amor tão especial de um filho? Para mim é uma honra, é uma honra mesmo, viu? Como eu disse, ele veio para mudar a minha vida A mãe recebeu o diagnóstico de autismo quando o Gabriel tinha 8 anos de idade Desde então ele frequenta a Abades, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social A instituição não tem fins lucrativos Funciona em São Paulo há quase 70 anos Atende quase mil crianças e adolescentes com déficit intelectual e autismo São atendimentos clínicos e terapêuticos que se faz aqui também Para essas crianças sempre focadas no autismo e deficiência intelectual A área da educação, que é a escola especial de 6 a 22 anos E o emprego apoiado A instituição precisa de apoio e lança a campanha Abrace a Abades As doações podem ser feitas por telefone Os recursos vão ajudar a continuar os atendimentos Esse Abrace a Abades é sobrevivência para a base A mãe do Gabriel reconhece a importância da instituição para o desenvolvimento do filho As aulas estão suspensas por conta da pandemia Mas os dois voltaram aqui para matar a saudade E eu peço que todos participem Essa campanha veio para realmente nos ajudar Nos dar um fôlego para suprir a necessidade da Abades Então estenda sua mão, seja solidário e ajude essas crianças que tanto precisam Muito bem, você pode ajudar a Abades com a sua ligação 0500-508-0707 para doar 7 reais 0500-508-0720 para doar 20 reais 0500-508-0740 para doar 40 reais Ou você pode doar qualquer outro valor pelo site que está na tela Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code E você será direcionado para a doação Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva Abrace essa causa Abrace a Abades